E aí, eu vou passar meu protetor aqui, só ele tá com a brincadeira não. Ah, não tá mesmo, viu? Tá bem forte. Tô aqui chover. E aí, eu vou passar meu protetor aqui. 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 Ai, levanta papai. E aí, eu vou passar meu protetor aqui. E aí, eu vou passar meu protetor aqui. E aí, eu vou passar meu protetor aqui. Tchau, tchau.